Uma outra questão também seria a insônia como tal. A pessoa começa a não conseguir dormir, e muitas pessoas fazem uso do ribotrio, dos medicações euclonazepam, os mesmos de azepimicos da vida, que eu não tenho nada contra, sinceramente, não tenho nada, menos ainda contra quem prescreve. Não tem nenhum problema. A questão é que, muitas das vezes, esses pacientes poderiam melhorar a sua qualidade de sono, usando o quê? Melatonina. Com uma grande diferença que não causa dependência e não causa aquela ressaca no outro dia. Muitas pessoas que tomam ribotrio relatam que no outro dia parece que uma ressaca está ali. E a questão é que esses pacientes, às vezes, não acordam restaurados. Por quê? Os medicações euclonazepam, muitas das vezes, eles funcionam como um nocauteador na prática. E é como se guardasse um carro na garagem com o motor ligado. E muitas das vezes acordam pela manhã, dormiam a noite toda com o diazepam, mas acordou ali ainda, puxa, não acordou descansado. Por quê? Não teve restauro, não restaurou. Por isso que a melatonina é fantástica. Não estou dizendo que todos os casos que foram prescritos em ribotrio seria o caso de trocar por melatonina. Não, não é isso. Mas eu não vejo por que não iniciar antes para um paciente uma melatonina. Essa é a minha opinião e a minha experiência com os pacientes que não fazem uso de nenhuma medicação para dormir e acabam começando ali a fazer uso da melatonina e vão bem. Obrigado. 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 Obrigado.